Veja como The Last Kingdom vai continuar mesmo após o cancelamento, outra novidade sobre o futuro da série da Netflix que fez tanta alegria a nós os fãs, então se quer ver isso você tá assim cara eu tenho que saber como vai continuar, então vem comigo que eu te explico, então vamos nessa! Tchau! E sabe que eu deve ir? E essa é a legião nerd! Em 2022 a Netflix lançou a quinta e infelizmente a última temporada de The Last Kingdom, o final da produção épica fez um ótimo trabalho ao amarrar as pontas soltas e definiu um destino satisfatório para a maioria dos personagens, mas isso não significa que história chegou ao fim, The Last Kingdom vai continuar mesmo após o cancelamento. Em uma entrevista recente o criador de The Last Kingdom revelou tudo sobre o futuro da série, confira aqui comigo! Primeiramente é importante citar que The Last Kingdom não foi exatamente cancelado, a intenção sempre foi terminar a saga na quinta temporada. Abre aspas, quando começamos a filmar a série, o Bernard Corvell havia escrito 10 livros, dessa forma estruturamos a história para que ela pudesse terminar em cinco temporadas. A quinta temporada sempre foi a última. O problema é que The Last Kingdom chegou ao fim sem adaptar os três últimos livros da história de Uhtred, A Guerra do Lobo, Espadas dos Reis e Senhor da Guerra. Por isso, em outubro de 2021, o astro Alexander Draymond anunciou o retorno da série com a produção do filme Sete Reis Devem Morrer. Em janeiro de 2022, o intérprete de Uhtred também confirmou que o filme já está sendo produzido com gravações lá na Hungria. Segundo o produtor Nigel Margint, o filme não será uma continuação propriamente dita, mas uma história separada dos personagens de The Last Kingdom. Abre aspas, a quinta temporada é o final da série e o filme será algo bem mais individual, será um bônus, um presente para os fãs da série. Mas mesmo quem não assiste The Last Kingdom poderá conferir a trama, explicou Nigel. Até o momento, poucos detalhes foram divulgados sobre o elenco de Sete Reis Devem Morrer. Já se sabe que Alexander Draymond retorna como Thread. Infelizmente, dados de face de The Last Kingdom, alguns dos personagens mais populares da série não devem participar do filme. O filme de The Last Kingdom ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Como logo está sendo filmado anualmente, espera-se que chegue à plataforma no final 2022 ou lá no início de 2023. Enquanto isso, as cinco temporadas de The Last Kingdom estão disponíveis lá na Netflix. E você, vai querer assistir o filme The Last Kingdom? Você quer ficar pondendo as novidades do filme? Você lançou uma novidade nova? Ou você é uma teoria? Ou lançou uma novidade? E eu vou estar trazendo aqui no canal? Porque eu estou trazendo tudo aqui no canal, né? Então, se você não quer perder nada, ficar por dentro de tudo do filme The Last Kingdom, eu sugiro que se inscreva aqui no canal. Se você não se inscrever, você vai ficar por fora de tudo, cara. Você não vai saber quem está no filme, quando o filme vai lançar, qual a trama, nada, cara. Se você fazer alguma coisa, você não vai ficar sabendo, porque você não se inscreve aqui no canal. Então, se inscreva aqui para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Então, já ativa o sino também. Para quando que eu lançar o vídeo, o YouTube já mandar uma notificação, é só clicar lá e vir para o vídeo e deixar o seu like, né? Porque ele fortalece muito aqui o trabalho. Eu sei que é chato ficar pedindo, 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 mas é importante para mim, cara. Fortalece muito aqui o trabalho. Ajuda a crescer aqui o canal, alavancar o canal. Então, obrigado por ter visto aqui. Obrigado por me aturar até aqui, né? Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.